Você realmente pensa que sofre nessa vida? Pois eu vou mostrar hoje uma mulher que sofre mais. Ou melhor, sofrer. Caralho, que guei chato! E aí, pessoal? Eu sou o Freiner e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar uma mulher que não é só a rainha da hipernet. Ela é a rainha da sofrência. Ela é a dona desta imagem. E desta. E mais dessa. E mais dessa. Ela é tão famosa que ela já foi até fantasia de carnaval. Quando a pessoa chega a ser uma fantasia do carnaval de alguém. É porque ela está famosa. Ela é ninguém mais, ninguém menos do que Natália Coimbra. Sofro. Ela era simplesmente uma mulher normal. Que ia em festas, tirava fotos. Gravava stories. Até que alguém achou o Instagram dela. E transformou essa grande mulher. Em uma grande mulher famosa. As pessoas começaram a se identificar com o Instagram dela. Com o jeito que ela tirava a foto. Com as poses. No lugar que ela ia. E aí transformaram ela num meme. E hoje nós vamos analisar a Instagram dela. Pra ver porque que ela é tão incrível. Essa mulher rainha. Amo meus bruxetes. Que é o jeito que ela chama as suas dela. Ela tem até uma fanbase, gente. Meu. Tem artista que não tem fanbase. Ela tem. E aí? Tá feliz? 65 mil pessoas que gostam dela. Sabe o que que é isso? É quase a quantidade do que a Marta Gulpista tem de gente que odeia ela. Nunca vai me faltar. Sabe? Eu falo aqui na minha palavra. Que aquele que tiver pegado aquele pouco que tem. Eu vou lá e vou pegar. Agora aquele que não tiver pegado nada. Eu vou lá e vou pegar também. Ela é tão digital influencer que ela consegue o que ela quiser. Ela consegue o que ela quiser. Olha ali. Ela postou foto com um hambúrguer. Com uma Coca-Cola. Ou McDonald's chamou ela para provar os hambúrgueres novos. Sabe o que que é isso? Influência. Entre as pessoas. Bom, então vamos ver a última foto dela até o momento. Porque como ela é uma digital influencer. Ela posta muito mais fotos. Então provavelmente quando eu tiver terminado de editar esse vídeo postado. Ela tiver postado muito mais fotos. Cada dia é um bom dia diferente. Cada dia é um papo novo. Olha ela com o seu bonde de cada dia. Essa foto é a melhor que tem. Falar de mim é mole. Quero ver sofrer como eu sofri carregando um sorriso no rosto. Hashtag fada aconselha. Estou a olhar os comentários. É todo mundo falando. Sofro. 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 É muito fácil sofrer. É muito fácil falar dela. Mas carregar um sorriso desses. Um maravilhoso sorriso desses. Não é pra qualquer um. Hashtag fada aconselha. Vitória na guerra. Ai meu Deus. Tá caindo tudo aqui. Meu amigo coloca umas músicas que até eu sinto falta da ex dele. Hashtag fada entendi. Acho maravilhoso de uma criança ali atrás. Ela botou um emoji gigante na cara da criança pra tapar ela. Pois é uma fada sensata. Imagina. A criança não autorizou os direitos de imagem. Muito que bem. O que eu gosto dela é que ela tira a foto na mesma posição sempre. Porque eu acho que ela achou o ângulo perfeito pra ela na foto. Então ela se tira assim. Ai eu não consigo imitar. Porque ela tem uma sobrancelha muito boa. Tipo maravilhosa. Então parece que ela tá sempre sendo montagem nas fotos. Sabe? A história ela tá sempre igual. Parece que ela pegou e recortou ela mesmo. É muito raia essa bruxora. É legal que ela faz umas fileirinhas com o mesmo look. E tem toda razão. Oxe. Vou pagar caro numa roupa pra não tirar trocentas fotos com ela. Então eu nem compro. Passando só pra reforçar a importância da leitura. Hashtag Fala Educa. Meu Deus. Fizeram uma marcadora de página dela. Dia perfeito. Ela é maravilhosa. Se tu tá andando no Lola Pouso, tu vê ela de longe. Então... Não sei como explicar isso. Mas olha essa foto. Não tem como. Partiu. Hashtag Bruxa Voa. Cara, as hashtags dela são as melhores. Eu vou pegar. Vou começar a usar todas as minhas fotos a partir de agora. Hashtag dela. Ok? Se vocês virem e estranharem, vocês já sabem que eu tô reverenciando esse ícone da internet. Eu sei que isso aqui é uma publi. Meu. Olha a cara dela. Ela vai fazer uma baita hidratação no cabelo. Está muito feliz, com certeza. Olha o rosto dela. Meu Deus. Tem ela respondendo perguntas. Eu preciso ver isso. Mas antes dela responder as perguntas, chegou a hora de vocês deixarem o like no vídeo. Se inscrever no canal, se tu ainda não é inscrito, pra te receber todos os vídeos maravilhosos que eu posso trazer mais sobre essa incrível rainha da internet. Eu acho que teve até um grupo. Da Marta Golpista, Aline Borel e Natália Coimbra. Faça um feat. Faça isso acontecer. O povo clama por isso. O Brasil clama por isso. Vamos embora ver as perguntas que ela respondeu. Seu maldito, arrumou uma abençoada, gatinha. Nada é melhor do que isso. Gente, artista. Papo reto. Queria ser atriz. Sempre quis trabalhar na televisão. Papo reto. Fingia vários bagulho doido. Imitava os outros na novela. Papo reto. Gente, preparada pra essa sucessão toda, eu não tava. Mas agora eu já estou preparada, preparadíssima e que venha mais sucesso. Claro, né, gente? Quem é que nunca se arrependeu de ter ficado com o boy? Me arrependi, me arrependo. Tô arrependida até hoje. Quero. Quero ter outro não. Quero ter mais os três. Não, gata. Não tenho silicone no peito, não. Ah, eu acho que sim. Eu acho que transar estraga amizade dependendo. Se começou numa amizade só de amigos, não foi uma amizade colorida. Ah, não transa não pra não estragar amizade. Agora se já começou na safadeza, vai mudar nada. Um beijo pra esse ícone. Te amo, Natália Coimbra. Sofro. Um beijo pra quem deixa like.